Em rondas pelo bairro São Simão, a equipe do CAP05 localizou um indivíduo com uma pistola, tipo simulacro, arma de fogo. Em entrevista, o mesmo relatou que tinha mais duas porções de maconha em sua casa e um rádio HT. Diante da situação, foi conduzido mesmo para a delegacia de fragantes, para as devidas providências.